NOS OLHOS DELES Bem sabia disto. Vou ler depois. É nos olhos deles que nós vamos complementar. É nos olhos que vamos olhar. É nos olhos deles. É nos olhos deles que vamos olhar. É lá dentro que vamos tirar a frente. É isto que nós vamos fazer hoje. É olhar nos olhos DELES. Vamos competir. Vamos competir lá dentro. É nos olhos deles que nós vamos fazer. Sério que você vê? Não convidei contigo. Mas é assim que tem que ser. É nos olhos que a gente faz. É nos olhos deles. É isto que vamos fazer hoje. Lá dentro que vamos tirar as nossas armas. Os nossos objetivos. Ai rapaziada. O jogo de hoje é foda. A gente tem que entrar concentrado. Não para de apoiar nem um segundo. É o som do seu lixo. Que vai fazer o Gabigol errar o gol na cara do Everton. É a sua corneta. Que vai fazer o atuista entrar no segundo tempo. Acordar. É o que ele se deixou direito. É isso aí. É a sua empolgação que vai fazer o Marcos Rocha acordar nessa porra. Então vamos lá que a parada hoje é sério. Vamos para cima dele. Vamos para cima dele. É rapaziada. Eu e o Renato Peters. Estamos chegando agora. React do Raiz hein rapaziada. React do Raiz novamente. Para cima deles. A última vez Palmeiras e Flamengo. React do Raiz ou do Palmeiras? React do Raiz ou do Palmeiras? Do Raiz. Meu Raiz falando. A escalação não me surpreendeu. Eu já esperava que o Abel não fosse trocar. Apesar de eu achar que o Mike pudesse jogar. Ele não ia trocar o Rocha. E o Gabriel Menino era a carta certa nesse meio campo. Então a escalação não surpreende. Era o que a gente esperava. Meu placar cara. Eu acho que vai ser um jogo. Puta velha. Vai ser um jogo difícil. De poucas chances. Jogo tenso. Muita rivalidade. 3x0 Palmeiras. Rapaz. Eu mando. Já vou mandar o papo. 1x0 Palmeiras. Porque vai ser um jogo truncado. Jogo periculoso demais. 1x0 Palmeiras. Palpite. 2x1. É um jogo truncado. Como sempre é contra o Flamengo. E dois gols do Wendt aqui hoje mesmo. Não é que vai se encantar dizer. Ele vai calar a boquinha do batata. Não. Qual que é o placar aí, Cauê? Hoje. Batar de amanhã. Eu vou falar um bagulho que vai ficar... A galera vai ficar meio... Eu acho que nós vamos pros pênaltis hoje, mano. Ah não, Cauê. Mas nós vamos ganhar dessa vez. Nós vamos ganhar dessa vez. Tomara, né? Puta que eu pariu. Murilo. É o melhor goleiro do Brasil. Everton. É. Marcos Rocha. Murilo. Murilo. Zagueiro. Murilo. Zagueiro. Zagueiro. É o capitão. Gustavo Câmara e o ficheiro vindo verdão. É Piqueires. É Piqueires. É Piqueires. É Piqueires. É Rafael. É Rafael. É Rafael. Withor Câmara e o ficheiro vindo por saqueiro. Imao. 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 E o bicho vai pegar Ortuga, ortuga, ortuga Bande a ver, palmeiras Bande sujo, jovem, verde e bolete No gravado em que a luta não aguarda Sabe o que eu quero ser na frente Quero merda, não quero, não tarda E o Palmeiras a dor da partida Eu sou a humana, não vai ser padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa E atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso ao viver de ter Quem sabe ser brasileiro Cercando a sua filha Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Ah, foi o Atlético Parabalense, não foi? Ah, o que que foi? Deu palma, não foi nada Deu palma, não foi tomar no cu Nada, 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 nada Não, não, não Foi porra nenhuma Porra, mano Deu palma, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Olha isso, Lucia Olha isso, Lucia Caralho, caralho Caralho, chama de acertar Murilo, zagueiro Dá no menino, rocha Caralho, rocha Certa, velho Porra, dá no rocha e no menino, caralho Faz a falta aí, ônibus, desgraçado Porra, mas eu vou achar ali, mano Eu não consigo entender Vai pra linha de fundo Dá no moleque ali Ah, mano Ah, não Caralho Chuta pra fora, porra, mano Brincadeira, velho Toma no cu, zé Chuta pra fora, caralho Olha a brincadeira o que custou, mano Caralho, chuta essa merda pra fora, porra Fica segurando essa merda, velho Ah, vai tomar no cu, mano Ah, foi falta também, mano Essa porra foi falta, hein, mano Isso não foi falta, não? Não, pronto Tem que tomar amarelo aqui no mês Foi na frigida do Palmeiras, filha da puta ainda Não chega ninguém pra ele lá Não chega ninguém lá pra ele apertar ele, mano Falando aqui desde o começo que esse lado direito Tá uma brincadeira Ah, mano, vai se fuder Ele dá tudo pros caras, mano É, por que que jogaram? Ah, não é possível Foi nada, foi nada Pisa, pisa aqui, ó Corta e bate Aí, corta e bate Aaaaaaaaaaah Caralho Caralho Vamo 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 Caralho 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 Isso aí, caralho Tu mesmo, porra Vamo, caralho Vamo, venha VAMO PORRA! VAMO! 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 VEM GUIA PORRA! Mostra, mostra lá CHUVA CARALHO! Mostra a caçarola! Mostra a caçarola PORRA MANO Jogaram nada o jogo todo, vai pro inferno É ele de novo, é sempre ele VAMO VENTA! VAMO VENTA! VAMO PORRA DE DIREITA BATE BATE PORRA DUDU Ele tem jogado bem PORRA! VAMO PORRA! VAMO PORRA! VAMO PORRA! VIRA TODO MARICO SOJA VAMO PORRA! VAMO PORRA! VAMO PORRA! GOOOOOOOL! VAMO PORRA! 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 Eu sou o herói do palestra, mano. Mano. Sou trouxa, otário. Cara, eu queria que esse filho da puta desse Júnior me falasse o que o Flamengo fez no jogo. Libertadores, eu sou tri. Brasileiro eu vou falar. Cheiro é o caralho. Esporcar é outro patamar. Caralho, mano. Vamos, Palmeiras. Já começou? Já, mano. Caralho, mano. Ele fez a merda, mano. Ele saiu, cara. Eu não entendo que o Palmeiras nunca teve vergonha de dar picão, mano. Por que ele tá com frescura? Ah, não. Caralho, mano. Que vacilo. No meio da defesa, mano. Ah, que vacilo. Ah, não é possível, mano. No meio da defesa, sozinho. Tá dormindo, velho. No começo do segundo tempo, não tem 10 minutos de jogo, mano. Caralho, destruiu a vantagem. Entrou dormindo, mano. Caralho, vai tomar no cu. Caralho, tava pedindo. Porra, mas é teu dormindo, mano. 5 minutos pedindo gol, caralho. Que porra é essa, velho? No meio da defesa, velho. Brincadeira, mano. Brincadeira. Brincadeira, velho. Mas o mais... Ele entrou sozinho, caralho. Ah, olha isso, mano. Capricha, capricha. Puta que pariu, mano. Que jogadaça, velho. Bateu muito bem, mano. Puta que jogadaça, mano. Bateu muito bem, velho. Porra, velho. Calma, calma, calma. Opa! Ei! Foi falta? Pênalti! Foi pênalti! Vamos, caralho! Deu pênalti! Pênalti, porra! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vem dia, porra! É pênalti, caralho! O que é que fazia? Ah, o Andy quer foda. Esse moleque é foda. Vamos, 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 vamos. Vamos ver. Vamos, vou, pelo�, vai. haben... Vamos, pessoal. Vamo, velho. Vamos, Palmeiras. Vamos! Vamos! VEGA PORRA! É CRACK! GOLA VEGA CARALHO! VAMO CARALHO! PORRA! VAMO CARALHO! VAMO CARALHO! VAMO ACORDAR NESSA ZAGA! 3 MINUTOS! CARALHO RAPASIADA! VAMO! A gente tá dando gol de bandeja pros caras porra! Caralho! Agora é hora de deixar o Flamengo correr atrás, provocar esse Gabigol que ele é expulso! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai a mão de... Trava! Trava! É brincadeira, mano! Ah, eu só acredito nisso, mano! Vai tomar no cu, mano! Cara, é que desatenção do caralho! Vai tomar no cu, porra! Ah, eu não acredito! Que desatenção, mano! Tá vendo a minha piada, velho! Caralho, porra! Vai tomar no cu, porra! Porra do caralho, velho! Três na bola! Três na bola e o cara sozinho no meio da área, mano! É brincadeira, velho! Que desatenção do caralho, porra! Tá de sacanagem! Caralho, o que que é isso, mano? Toda vez, velho! Mano, os caras da bola... Não tem atenção nessa bola, velho! Não é possível, porra! Tem um filho da puta pra chegar na bola, velho! Moriu, saiu! Foi o Murilo que saiu! Era o Murilo! É inacreditável, mano! Nem tá acreditável, velho! Pô, o Cezar tá de sacanagem com o Palmeiras, mano! Agora é pro contato no cu, caralho! 10 minutos com a vantagem! Não deixa os caras ficar com... Não deixa os caras ficar com... Não deixa os caras ficar inacreditável, mano! Pô, se faz o gol, segura o jogo, mano! Gasta a bola, velho! Vai ser! Mas sabe por que tem que dobrar? Porque o Marcos Rocha é porno! É! É por isso! O setor dele é a festa do boi-bombá! O que ele deu? Falta do novo aí, cara, né? Porra, vai tomar no cu! Vantagem! Desgraçado! Pio, arrombado! Que difícil! O Palmeiras deu três gols pro cara! Ah, não acredito! Três gols pro cara o Palmeiras deu, mano! Não! Ah, errou! Ah, errou! Não, não! Pô, agora ele pegou? Pegou! Faz a falta! Põe a ponta ali, mano! Sai, Zita! Sai! Boa! Boa, caralho! Boa, Marcos Rocha! Boa, Rocha! Tem que fim, caralho! Obrigado, viu, mano? Vamos, Rony! Calma, calma! Calma, calma! Calma, Rony, mano! É que tu temo de querer, cara! De querer de direito? Ah, Rony! Caralho, Rony! Acorda, filha da puta! Caralho, mano! Bate, bate! GOOOOOOOL! 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 VAMO! 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 CARALHO! GOOOOOOOL! 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 Puta que pariu, caralho! VAMO! VAMO! VAMO, CARALHO! Puta que pariu! VAMO, CARALHO! Que jogo louco da porra! Vai se fuder, mano! Cara, Gabriel, venido de novo? Eu não tô pronto pra isso! Que pô escrotos da porra! Pô escrotos, mano! Horrível! Mano, eu não entendi nada, mano! Porra, mano! VAMO, CARALHO! Vai dar pra onde o cara bater? Que jogo desgraçado é esse, mano? VAMO, CARALHO! VAMO, PORRA! VAMO, GANHAR PORCO! VAMO, GANHAR PORCO! PELO AMOR DE DEUS, PORRA! Quer matar o torcedor, caralho! Mano, que jogo réu! Mano, cabeça fria! Cabeça fria! Pelo amor de Deus! Isso! A DUDO! A DUDO! COMO É QUE É? A DUDO! Nossa! Foi na perna dele! Agora... PORRA! PORRA! VAMO, VAMO! O, VAI TOMAR NO CULO! VAMO, VAMO, VAMO! Caralho, Palmeiras! EDUARDO! Ah, mano, por que que tá esse espaço, esse buraco da... Dona volância aí, velho! Hoje eu vim te apoiar Sai vencedor Não tem sem parar Ah não, mano Sai zica, sai zica Sai! Tira a porra Não deixa bater, não deixa bater Ninguém? Fecha! Não é zoeira não, viu, mano? Eu sei, eu sei que não Vai sim, vai tudo na mão Oito minutos, mano Oito minutos, mano Oito minutos Não teve nada Não teve uma aí da Alvar Não teve nada Mano, me explica por que oito minutos Só porque até agora a FIFA falou que tem que dar Ué, que balão Sai o som Sai o som Ai, sai o som que é engraçado Ai, não foi nada É, eu não acredito, mano Foi muito perto, velho Não dava pra ele tocar na bala, não? Essa decisão, escanteio Escanteio Não ia sem contar Ele não deu escanteio É, 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 é Por isso que ele pulou, né Por que ele pulou E ele vai dar mais tempo, viu Ele vai dar mais tempo Por isso que ele pulou É um escanteio, mano A Globo e a CBF estão louquinhos Pra dar esse título pro Flamengo Eles estão louquinhos, mano Pode esperar que ele vai dar mais tempo ainda Por isso que ele pulou Ah, mano Caralho Que desgraçado Triste, triste O Cleber Machado tá triste Esse filhada ponze aqui sozinho, mano E aí, mano Olha aí Olha aí os dois É um cara entrando aqui na área, porra Olha o que tem de gente dentro da pequena área Diz que eu tenho falado Mas ela fechando Eu tô aquele que eu tenho Ô, caralho, velho Vai tomar meu cu Mano, eu tenho essa bola lá dentro, mano Mas eu tenho você Ai, 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 ai Tá chegando a hora O Ciranja vem Aí é do meu bem Eu tenho que ir embora CHUMA! Aaaaah! É o elogio! Tem que respeitar isso aqui, caralho! Que filha da puta! Aqui, caralho! Cheirinha ao caralho Os porcaria ocio patava Não tem nem André pra falar Não dá nem pra falar CHUMA! CAMPEÃO! É campeão! É campeão! Fala do Andréas! Fala do Andréas! Cadê o Andréas? Ah, mas na Libertadores foi sorte! Foi sorte! Foi sorte! Vai tomar no cu! Filho! O Flamengo é filho! É, rapaziada, campeão mais uma vez em cima deles, né, Donati? Mais uma vez, né? Um beijo pro VP, um beijo pro Gabigol, um beijo pro Paparazzo que agora deve tá quase tendo um ataque cardíaco, um beijo lá pro Fernando Gil, um beijo pro Mascarado lá que fica clipando nossas coisas aí, um beijo pro Família Fláguia que também fica clipando nossas coisas aí, ó, eu quero ver se eles cliparem hoje esse menabu! É, eu quero ver! Se clipar hoje, caralho! Se clipar é homem, se não clipar não é homem não! Clipa agora! Clipa agora, caralho! É, caralho, campeão, porra! Mais uma vez! Chupa VP, chupa Gabigol! Amassados mais uma vez! Amassados mais uma vez! Deixa seu like se você gostou do react, porque teve muito gol contra! Muito gol a favor, muito gol contra, mas a favor! Valeu, rapaziada, grande abraço, se inscreve no canal, é nóis! Valeu, Rock! 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 Dá um salve! Valeu, rapaziada, grande abraço, porra! Campeão! E aí E aí E aí